Música Bem vindos a Mágica do Preço Especial E no programa de hoje vamos falar sobre mais sagas Marvel Dessa vez de 2020 E eu estou falando de Império Não é um revival de nada É a última saga que foi lançada nos Estados Unidos Pelo menos a última saga que vai envolver Quarteto Fantástico E os Vingadores Essencialmente Porque desde 2018 mais ou menos 2019 A Marvel parou de fazer essas sagas Que pega todo o universo Com vários times E que passa por todas as edições Por todos os títulos da editora Para trazer sagas mais contidas Por grupos de personagens Aqui a gente tem inclusive em cima Quarteto Fantástico e Vingadores Mas ao mesmo tempo Em 2020 vai vir a próxima saga aqui Acho que para junho ou julho Chegando aqui no Brasil Que é o Rei Negro Que é do Venom Vai envolver outros personagens Outros títulos Mas essencialmente Mas essencialmente é uma revista do Venom Essa aqui essencialmente Vingadores e Quarteto Fantástico Inclusive tem algumas outras X-Men e a Capitã Marvel Que também saíram histórias neles Mas são de certa forma secundários Capitã Marvel é um título próprio Mas de certa forma é Vingadores também Mas enfim Tem esse lance diferente Que está sendo trabalhado agora E que é legal Eu gosto disso Inclusive esse Império Foi lançado só nessas três edições Além desses outros títulos Quarteto, X-Men E os Vingadores E a Capitã Marvel Mas essencialmente A saga principal está aqui Com os títulos principais Que também estão aqui Nessas três edições E isso é muito legal Você não precisa comprar outras coisas Até fiquei com vontade Porque realmente eu gostei Dessa saga Império Ela tem os roteiros Principalmente ela é capitaneada Pelo All Ewing E pelo Dan Slott Mas tem outros Vários roteiristas Que vão trabalhando Com histórias backup Que são importantes Não são histórias backup Histórias backup São aquelas pequenininhas Que ficam no final De alguns títulos Histórias taíns Que são muito essenciais Ao roteiro Aqui nesse primeiro volume A gente tem o Rob Thompson Chip Zadarsky E Antônio Oliveira Fazendo os roteiros Dessas histórias paralelas E bem O que é Império? Império É uma saga nova Mas Embora não use Skrulls vs Cris Ou Cris vs Skrulls Mais uma vez Como Guerra Secretas 2 Ou Qualquer outra saga Que tenha o nome 2 Ou não Nem tem Mas é Só uma repescagem Do que já foi contado antes Império Ele vai fazer referência Aquela guerra que o Skrull Ele vai fazer referência A primeira vez que os Skrulls Apareceram no universo Marvel Lá no Acho que a edição número 4 Do Quarteto Fantástico Lá em 61 Bem, não lembro Mas alguma dessas primeiras edições Do Quarteto Fantástico Vai pegar tudo isso E tudo o que aconteceu Nesses últimos 50 anos De história Da Marvel E tentar Amarrar Amarrar tudo Numa ideia só Com essas Esses personagens Essas espécies Alienígenas Os Skrulls E os Cris Eles são dois grandes impérios Que vivem brigando Eles querem o domínio total Tem outros impérios importantes No universo Marvel Mas esses são os dois principais De uns tempos pra cá Ambos os impérios Eles estão se destruindo Entre si E sofrendo Com outros problemas O império Skrull Recentemente perdeu O seu planeta principal O Galactus Comeu ele E o império Cri Já tinha perdido Também a capital deles Enfim Esses dois planetas Ou esses dois impérios Que tinham Seus planetas principais Como O centro Do seu império Ao perdê-los Esses impérios Começam a se esfacelar Pelo universo Vários grupos Separatistas Grupos Mais ligados A alguma religião Grupos Mais ligados Ao poder bélico Ambos são militares Militaristas Por assim dizer Então são vários grupos Vão se criando Na saga império A gente vai ver A união Desses dois Desses dois Grandes impérios Os Kris e Skrull Elegendo Ou escolhendo Um representante Que una os dois Num só império Que é o Hulk Aquele personagem Dos novos Vingadores Que é metade Skrull E metade Kree Inicialmente até Ele achava que era Mutante Mas no fim Ele descobriu Qual a sua verdadeira origem Funciona de uma forma Bem legal E assim Da gavinha arqueira Mas na carreira solo Então eu não conhecia Esses personagens Apenas de ouvir Falar Só que mesmo sem conhecer E aí está A parte muito boa Desses taens Que foram colocados Nessas edições É que todos os personagens Principais Que vão aparecer Na saga Eles têm Um desenvolvimento Numa edição Especial Então aqui A gente começa Com o caminho Para o império A guerra Kris-Kruh Que vai mostrar Kris e Skrull No planeta Terra Infiltrados E até pensei Que ia gerar Uma saga Meio invasão secreta Alguma coisa assim Mas eles servem São duas famílias Que estão infiltradas No melhor estilo The Americans Que é uma série Que eu estou devendo Para assistir Que eu quero assistir muito Já até terminou Mas ficou na Pilha de séries Para assistir Mas que vai contar Sobre uma família Russa Que está infiltrada Nos Estados Unidos Nos anos 80 Está em plena Guerra Fria Aqui esse Caminho para o império Vai mostrar duas famílias Kris e Skrulls Morando na Terra Infiltrados na Terra E através deles A gente vê Um desenvolvimento De um background Do que que acontece Do que que aconteceu Com os Kris Com os Skrulls Como que eles começaram A brigar Inclusive com uma espécie Planta Que vivia No mesmo planeta Que os Kris Mas que Eles eram mais pacifistas E acabaram não Acabaram quase sendo Instintos pelos Kris Que sempre foi Foram belicosos E vai desenvolver Todos os elementos Que já foram apresentados Nos últimos 60 anos Tanto de Kris e Skrulls Inclusive essa espécie Ela já tinha sido Já tinha sido Trabalhada Anteriormente Os Kotats Vai falar sobre Outros personagens Que foram importantes Como o Koi Que é um Personagem híbrido Também o próprio Hulklin Que é outro Personagem híbrido Aqui os Kotats Quando eles Apareceram Quando eles Teriam aparecido Na primeira vez Se escondendo Dos Kris Antes de ser Completamente exterminados Então é bem É bem interessante E são coisas Que já foram contadas Ao longo da história Marvel Que eu não conhecia Os detalhes E aqui Foi tudo Organizado Eu gostei bastante Disso Faltou um pouco De nota de rodapé Porque várias dessas edições Já foram publicadas No Brasil Ou nos Estados Unidos E a Panini Ou foi a própria Marvel Não colocou aquelas notinhas E que seria muito bom Se colocasse Esse é o único problema Dessa primeira edição A narrativa Envolvendo esses dois Esses dois núcleos Ela funciona muito bem A outra coisa Que fica meio devendo É que tanto a família Cree Quanto a família Skrull A gente Fica só por essa história mesmo Eu queria ver mais Sobre eles Inclusive acontecem Algumas coisas Que levam a crer Que tem algum desenvolvimento Mas não acontece nada Em seguida A gente vem Para os senhores do império Os senhores do império É essa time principal Que vai contar As histórias Dos personagens principais E aqui É o imperador Hucklin Vai mostrar justamente Quem é o Hucklin Vai recontar Quem é o Hucklin A relação dele Com o pai E a mãe Quem são Esse pai e mãe Como ele foi escondido Uma história bem simples De invasão alienígena Mas a coisa muda de figura Quando eles chegam na terra Já dentro da saga império Que a gente vê O que vai acontecer Tem a influência dos cotates Vai aparecer os vingadores É uma batalha que ocorre na lua Depois essa batalha Passa para a terra E as seis edições de império Vamos passar nessa guerra Onde a terra É o campo de batalha E aí tem São duas linhas narrativas Principalmente Inimigos que se revelam A cada duas edições Então inicialmente A gente tem um vilão Ou pelo menos uma coisa Que a gente acha que é vilão Depois a gente tem outra Aí se revela que tem uma terceira Com um golpe de estado E todas essas coisas Que eu estou me enrolando todo Talvez eu tenha dado dicas importantes Mas não vou entrar No assunto propriamente dito Para não revelar demais Mas foi legal É uma coisa bem Eu acho que a matemática Que eles fizeram A divisão que eles fizeram Isso vai muito De dois roteiristas muito bons O All Ewing E o Dan Slott Eles conseguiram dividir A saga império De uma forma muito divertida Enquanto o império A saga principal As seis edições A gente acompanha Principalmente as cenas de ação E algumas interações E tal Mas principalmente as cenas de ação Os acontecimentos que vão Se escalonando cada vez mais Quando a gente lê O Taim Senhores do Império Que tem o Imperador Hulcklin Tem o Espadachim E o outro É sobre os O Messias Celestial Ou seja, três títulos só É nesses momentos Que a gente tem o desenvolvimento Tanto como flashback Quanto dentro da própria História do Império Sobre quem são Esses personagens Esses três Protagonistas Barra antagonistas Três Pessoas Personalidades Alienígenas Que fazem Que fazem mover a história Que são os principais motores Da história Então essa divisão Foi bem legal E ela é importante De ler Assim Eu acho que se a Panini Trouxesse a saga Separada Sem os Senhores do Império Junto A história Ia ficar quebrada Ela ia ficar mais Complicada Ela ia dever muito Ia exigir muito Do leitor Que ele lembrasse De uma cronologia Que é o universo Marvel inteiro É o universo Cósmico Marvel Com elementos Que passaram Nos anos 80 Nos anos 90 Nos anos 60 E que ninguém é obrigado A lembrar de tudo Então Os Senhores do Império Faz esse papel De uma forma Muito bem feita Porque ele não fica também Com essa sensação Ele não passa a sensação De ser uma história Simplesmente institucional De ser uma história Simplesmente enciclopédica Ela tem uma narrativa Uma narrativa interessante Envolvente Ao mesmo tempo Que ela conta A história E apresenta Esse personagem Para quem Não lembra Para quem não teve Nenhum contato Junto com isso Para completar Esses encadernados Para ter mais de 100 páginas A gente teve alguns Taíns Que são Soltos Completamente O Império Vingadores Selvagens Que vai acompanhar O Conan E o Hulk Enfrentando A invasão No planeta Terra Que é Bem qualquer coisa Bem Ela pelo menos É divertida Ela pelo menos Tem um certo Humor Irônico Mas É bem qualquer coisa Outra edição Especial Que foi colocada É As Três Mortes De Jennifer Walters Que vai desenvolver Justamente A Mulher Hulk E essa relação Dela Com a morte Essa história Ela é do All Ewing E ela faz muito mais Ela tem muito mais sentido Dentro da cronologia Do Hulk De tudo que o All Ewing Está fazendo Com a mitologia Do Hulk Mas dentro desse encadernado Ele faz um pouco de sentido Porque a história Ela acaba A Mulher Hulk Ela tem um papel Ela representa um papel Importante Na saga Império Ou pelo menos Dentro da saga Império Tem um acontecimento Importante Para a Mulher Hulk Mas enfim Essa foi A história Do Império É uma história Simples É uma história De certa forma De invasão Tem uns plot twists Umas viradas De trama Interessantes Mas nada Tão sensacional Assim Mas é um feijão Com arroz Que funciona muito bem Ela é divertida De ler Como eu disse Tem o desenvolvimento Passa um pouco Sobre cronologia A arte Está muito boa Todos os artistas Envolvidos Eles são Muito bons E enfim Foi uma leitura Bastante agradável Que eu acho Que vale a pena Para quem está afim De ler uma mega saga Compre esses três Números de Império Que vocês vão se divertir E eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o rapaz O Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presta o Gal Onde eu falo sobre Filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também O Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus Falamos sobre filmes Séries e quadrinhos E a gente debate Vários temas Em programas Que são de certa forma Atemporais Então procura lá E a gente Se ouve Por ali E o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal E tem também As lojas As comic shops Que estão precisando De ajuda cada vez mais Tem também A loja da Panini Essas revistas Dá pra encontrar Na loja da Panini Mas se for comprar Entre Panini e Amazon Eu peço pra vocês Comprarem pela Amazon Porque pelo menos O chapéu do Presto Agradece bastante Vou ficando pra aqui Comentem A gente conversa Comentários Compartilhe Pra ver outras pessoas Falando sobre Impérios Tô vendo que é uma saga Que quase ninguém Falou nada Não sei o que aconteceu Passaram Passou batido Completamente Mas a gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos